Aqui na capital, assaltantes roubaram um carro no bairro do Cricaxias e na fuga trocaram tiros com a polícia e acabaram, sabe o que? Se envolvendo num acidente durante a perseguição. Quem mostra pra gente é Luiz Vieira. Seja bem-vindo, Luiz. Um veículo Chevrolet Cruze de cor preta foi roubado na tarde desta terça-feira na avenida Lava Pés, próximo a um shopping da capital. Segundo a polícia, dois criminosos realizaram a ação e logo depois fugiram em alta velocidade com sentido à avenida Ulisses Guimarães. Segundo os policiais militares do terceiro batalhão, houve perseguição e troca de tiros. E já próximo a Lagoa Encantada, na região do CPA, os bandidos acabaram perdendo o controle do veículo, bateram em um outro carro e também em uma placa de sinalização. Segundo a polícia, foi preciso que os policiais atirassem contra o carro para que os bandidos se entregassem. Mas ainda assim, apenas um deles foi preso e o outro conseguiu ainda fugir da polícia. Os policiais realizam rondas para tentar localizar o outro criminoso que está foragido e a identidade do bandido que foi preso não foi revelada. Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Tiago, Luiz Vieira para o Cadeia Neles. O Cadeia Neles